Boa tarde, gente. Estou aqui com uma novidade para o seu tratamento, junto com os medicamentos do médico. Essa aqui é uma planta medicinal que se chama arango. Essa aqui é uma qualidade. Tem uma que tem tipos de babadinhos aqui na ponta, também se chama arango. Essa planta aqui não foi comprovada ainda pela medicina, mas pessoas que tratam com hermes medicinais tem bons testemunhos de curas. Eu mesma tive uma aflição no meu seio que doía, dava fisgada. Aí eu fui num dia no almoço na casa de uma pastora, visitando a horta caseira dela, ela falou assim, está vendo essa plantinha aqui? Eu falei, estou. Eu tinha um problema no seio que quase estava virando câncer e saía água. Aí fiz um copo de água e duas colinhas todo dia em jejum. Aí aquilo foi, parou de sair a água e eu fui curada. Eu falei, você vai me dar uma plantinha dessa? Porque eu tenho uma aflição no seio. Aí eu falei, eu dou sim. Aí eu comecei a fazer. Durante dois meses, eu comecei a fazer todos os dias em jejum e saiu um cisto que eu tinha, não fui no médico, mas essa aflição que eu tinha no seio, que dava fisgada, eu fui, fiquei melhor. E essa semana também tive na casa uma cliente para fazer o cabelo dela. Aí vi essa plantinha lá e falei, Eliane, isso aqui é aranto, é para câncer. E ela, não, uma amiga minha teve aqui também, a médica passou para ela e falou, além do suco, é para ela mastigar numa folhinha dessa e acurar, ajudar na cura do câncer dela. Só que essa planta aqui não pode ser exagerada, assim, mais de três meses. Você vai tomando com cuidado, fala com o teu médico, porque ela é intoxica. Eu, assim como eu fazia em moderado, não fui intoxicada, mas para mim ela resolveu a situação. Então, se você tem problema de câncer, algum cisto, faz o teste, comece a tomar. E ela também é para a imunidade, ela ajuda, tem muitos benefícios. Se você quiser pesquisar na internet, tem tudo sobre aranto. Agora eu vou começar aqui a processar, aqui eu estou com meio copo d'água, que corresponde aqui a 100 ml. Vou colocar duas folhinhas de aranto. Aí você bate mais ou menos uns três minutinhos. Aí você bate mais ou menos uns três minutinhos. Agora eu vou te ligar, né? Então, não é necessário toar. Ficar verde. Você sentir que ainda ficou uns pedacinhos, você bate mais. Tá vendo? Você aqui vai te ajudar com o teu sofrimento, como ajudou o meu. Então, assim, não tenha dúvida, procura informações, procura pesquisar. Mas aqui está uma solução para uma parte, assim, da tua saúde. E que você tenha um bom resultado. Meu beijinho para todos. Quem gostou, dá um joinha, ou bate o sininho e se inscreva no meu canal. Vai ter muitas novidades. Tchau. Tchau. Tchau.